Vamos voltar a falar de eliminatórias. Ô, ET, o que você acha aí? Você acha que o Brasil tem que entregar o ouro pro Chile porque a Argentina pode depender do resultado e acabar não indo? Eu acho que tem. Sério? Eu acho que tem. Você sabe que o Messi vai torcer pro Brasil hoje. Não, é legal, cara. Tinha que entregar. Só pra ver o pau cantar, entendeu? A Argentina tá assim, né? Vai jogar, vai ter que vencer e vai ficar um olho na tabela, um olho no jogo. Um olho no peixe e um olho na sardinha. O Equador já não classifica mais pra Copa. A Argentina precisa vencer e fazer as contas. O time do Messi é o sexto colocado fora da zona de classificação. Tem os mesmos 25 pontos que o quinto Peru, um ponto a menos que o quarto Colômbia e o terceiro Chile. Então, é vencer o Equador, torcer pra, no mínimo, um empate entre Peru e Colômbia e pasmem, senhoras e senhores. Os argentinos vão torcer pro Brasil, pra vencer o Chile, pra poder ir pra Copa. Porque, se igualar em pontuação, o critério de desempate, número de vitórias, aí a Argentina perde. Até pra sétima colocada, o Paraguai. Por isso, uma vitória pode, ao menos, colocar os argentinos na repescagem. Seria um alívio, por enquanto, depois da fraca campanha do time, que tem seis vitórias em 17 jogos. O time de Messi precisa vencer. É um olho no peixe, um olho no gato, né? Nessa última rodada das eliminatórias. Isso, era gato, esqueci o bicho. Nessa, esqueceu qual bicho que era. Esqueci o bicho, mas tem que ficar preocupado mesmo. Peru vem com tudo, hein? Parece que vem forte.